Um dos motivos que pode levar este formigueiro ou outros formigueiros a ficar amuado é a quantidade de isca formicida ou de inseticida, no caso formicida usado. Por exemplo, o mais interessante é que tanto a subdose, ou seja, a dose calculada errada para menos pode fazer com que o formigueiro fique amuado, como também a superdose, a dose de mais também faz com que o formigueiro fique amuado. A subdose eu não vou dar a quantidade de produto suficiente e a superdose, quando as formigas começam a destruir, a degradar, a picotar o pellet de isca, aquilo aumenta de volume, porque a isca é seca, ela tem em torno de 12% de umidade e ela é prensada. Então, ao fragmentar com a mandíbula, ela aumenta de tamanho e aí as formigas jogam para fora, podem jogar para fora do formigueiro, exatamente a isca que deveria. Se você coloca a isca a mais, não quer dizer que a formiga vá devolver, como a gente chama, a formiga devolveu a quantidade em excesso, ela pode inclusive devolver mais do que deveria e aí nós vamos cair novamente na subdose. Então, tanto a subdose como a superdose causa problema. A subdose não mata, a superdose aumenta de volume, é uma das características, e a formiga devolve. Ao devolver, pode retornar a quantidade à subdose. O mais interessante é que, se você fizer uma aplicação de isca e você usar uma superdose, a formiga devolver. Porque, se você esperar um dia, por exemplo, e a formiga estiver ativa, se a formiga estiver ativa, se você colocar a isca novamente, a formiga não vai levar essa isca. Os insetos, e a formiga também tem essa característica, os insetos abrem uma janela de aprendizado. Então, nós imaginamos, embora não seja comprovado cientificamente, mas nós imaginamos que aquela formiga que transportou a isca, de uma certa forma ela aprendeu. E, ao colocar a isca novamente, você não vai ter sucesso, porque ela já aprendeu que aquilo não é bom para ela, de alguma forma. O que é que você faz? Você espera um mês, por exemplo, ou espera alguns dias, ou algumas semanas. Por que isso? O ciclo de vida de uma formiga cortadeira, no caso, uma cortadeira, lembre que nós temos soldados, cortadeiras, jardineiras e a rainha. Ou seja, nós temos rainha e operárias. As operárias são todas as outras. Estas operárias, vamos agora falar sobre as cortadeiras, aquelas que saem no carreador para cortar a folha e trazer. Essas cortadeiras, que saem, vivem no máximo 120 dias. Um soldado já vive mais. Um soldado já vive cerca de 390 dias. Uma cortadeira, 120 dias. Então, quando você faz uma aplicação de superdose ou subdose, e você coloca a isca de novo e ela não leva, se você esperar, por exemplo, 120 dias no máximo, ou um mês que seja, as formigas internas estão se renovando. Então, aquela formiga nova que vai tomar o lugar daquela que morreu, ela não aprendeu sobre isca, ela não conhece sobre isca. Então, ela é novamente enganada. O aprendizado das formigas e o aprendizado dos insetos não é transmitido para outras gerações. Então, uma formiga não ensina para outra que a isca é ruim. Então, o formigueiro amuado, nós vimos agora uma das principais características. Se eu errar dose para mais, eu tenho um problema. Se eu errar dose para menos, eu tenho um problema. Então, nós já vimos que uma formiga cortadeira, a casta da cortadeira, vive 120 dias. Por isso que, ao esperar, após o controle, algumas semanas, eu estou renovando aquela população. E aquela formiga nova que está surgindo não sabe sobre a isca formicida. Então, esse é um dos problemas que tem, que pode ocasionar um formigueiro ficar amuado.